Olá, amores! Tudo bem com vocês? E hoje vamos para o tutorial de maquiagem aqui neste canal inspirado numa foto lá do Pinterest, porém adaptado porque eu fiz toda essa maquiagem que vocês estão vendo com essa paletinha aqui da Manu Gavaz, tá bom? Que é uma super novidade aqui no mercado e por aqui pelo YouTube Se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar deixando seu like desde já Se não é inscrito, caiu aqui de paraquedas Se inscreve aqui no canal, por favor, e recomenda aí para as suas amigas E se você quiser aprender a fazer esse tutorial de maquiagem bem simples, bem prático apenas usando uma paletinha que foi a da Manu Gavaz é só vocês continuarem assistindo esse vídeo E vamos começar nosso tutorial, gente Já corrigi minha sobrancelha e também já delimitei ela aí passei corretinha na minha pálpebra para ir secando A partinha que eu usei na sobrancelha foi a Best Brawl da Ruby Rose na Comédia que você sabe que é a que eu uso já Tem um tempão e o corretivo que eu usei foi o do da linha Fios A parte mais escura, tá bom? Na cor Avelã 70, né? Esse é o do que tem o chantilly do lado de cima e o Avelã do lado de baixo Eu usei o tom mais escuro por conta do meu tom de pele O tutorial, né? A maquiagem que eu estou me inspirando nela eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá bom? E eu vejo aí que na sobrancelha não tem brilho e isso me incomoda porque vocês sabem que eu amo Então eu vou pegar aqui o pó, meu pó da Belle Índio, tá bom? O pó translúcido e vou já delimitar aqui, né? Fazer tipo um pontinho de iluminação mas é só para ficar mais fácil para a gente fazer a transição de cores Já que estamos trabalhando com tons coloridos a gente tem que estar com essa parte aí selada se não quiser que a sombra chegue lá em cima muito intensa porque a paleta que vamos usar ela é super pigmentada, gente Quando for no final, vocês sabem que eu vou colocar assim um pontinho aí de brilho porque eu sou dessas para ficar orlando com a pele porque vocês sabem que eu sou fã da pele mais brilhosinha Então eu vou colocar assim mesmo que não tenha na inspiração Tô com a make aqui também no celular para olhar todos os detalhes E aí eu vejo que tem lilás, que tem rosa que eu não tenho aqui na paleta mas eu tenho esse tom aqui muito maravilhoso que é o que vamos usar que é extremamente pigmentado Então vai dar bem certinho aí na nossa make Porém, gente eu vou começar com esse tom aqui que aí tá amarelo mas pra mim ele parece ser um laranja mais claro Vou começar com esse tom Essa paleta é extremamente pigmentada como eu falei pra vocês E vou usar um pincel bem fofinho que é esse meu da Macrylac que é o 912 meu pincel pra esfumar Então eu vou trabalhando aos poucos porque realmente ela pigmenta super Então eu vou começar aqui com a mão bem leve segurando lá no final do pincel tá bom? E vou aos poucos por cima desse pó aqui porque eu vejo que lá no finalzinho tem um pontinho meio alaranjado mas eu não quero começar diretamente com o laranja eu quero começar com o amarelo pra dar uma suavizada tá vendo? Bem suave depois agora é que vamos vir diretamente com o laranja vou pegar aqui o meu outro pincel da Macrylac esse é o 611 um pouco desse laranja que é a sombra número 04 e vou socorro que tom lindo gente aplico já venho com o pincel do amarelo e dou uma esfumadinha fiz esse processo gente não vou ter muitas delongas mas delongas vou usar esse meu pincel pra aplicar a sombra da Louis Ance que ele é bem antiguinho e já vou na nossa cor principal que é essa daqui tá bom? vou começar por baixo intensificando bastante esse produto aí na pálpebra móvel e vou subindo aos poucos tá? então eu começo só depositando ó pra ficar bem intenso aqui e vou subindo tentando subir com a mão bem leve e olhem que pigmentação eu tô apaixonada já vou vir com o pincel que eu usei eu apliquei o laranja pra dar aí né uma esfumadinha leve depois eu vou vir com o pincel limpo tá? que coisa linda gente agora eu volto com o pincel do amarelinho lógico que não vai ficar igual da foto porque na foto ela está usando rosa e na nossa paleta tem esse tom de vinho meio marsala que dispensa qualquer comentário né? e olhem isso que coisa mais linda agora eu vou fazer aqui o outro olho bem rapidinho voltei amor já fiz o outro olho já colei meus cílios já preparei minha pele agora gente como vocês sabem eu aplico blush iluminador tudo antes de selar a pele né? e selo a pele com pó translúcido vou deixar a lista de produtos usados aqui abaixo pra vocês agora eu usei outros blush tá? usei o blush da Belly Angel e o iluminador também da Belly Angel aquele que eu uso sempre agora pra dar uma acendida aqui nessa pele eu vou usar as da paletinha vou usar esse blush aqui que é um tonzinho mais parecido com o que eu usei mais rosadinho que é um tom que eu amo e vou usar também esse iluminador champanhe pra gente fazer a parte de baixo desse outro olho tá bom? vou pegar o meu pincel de blush vou pegar um pouco desse aqui e gente ele também é extremamente pigmentado já passei minha bruma também tá? na pele mas eu gosto de finalizar assim pra dar uma realçada maior e a gente sabe que aqui também a câmera, né? as lentes da câmera nunca mostram a realidade sempre ela come um pouquinho das nossas cores tá bom? é por isso que eu gosto de dar uma pesada realmente quando eu estou gravando o vídeo pra vocês e agora iluminador gente esse iluminador ele é dourado mas ele tem umas leves partículas de brilho meia champanhe e eu acho ele incrível olhem isso pra quem ama um iluminador bem estourinho esse aqui eu super recomendo tá bom? essa paleta ela é extremamente completa porque dá pra você fazer todo esse passo a passo tem até um contorno aqui mas pra mim ele é claro tá bom? mas tem um contorno pra quem quiser até usar como marrom fundo de cor ele dá super certo esse tomzinho pra mim e tô reacendendo aqui os pontos de iluminação já passei também meu batom marrom em volta da minha boca e vou só passar o gloss com vocês esse iluminador gente olhem isso que coisa mais linda agora vamos para a parte final aí dos nossos olhos a parte de baixo eu já fiz falta só esse outro olho que eu vou fazer com vocês agora vou pegar um pincel assim de topo reto e vou pegar a nossa cor principal que foi usada na make que é esse tom de maçala aqui maçala meio vinho eu chamo de maçala esses tons e vou aplicar gente bem rente aos cílios inferiores aqui ó já unindo lá atrás e vou trazendo na foto né que a gente tá usando aí de base ela não está com lápis por isso também eu não vou colocar pronto fiz uma linha fina aí vou pegar um pincelzinho de esfumar menor assim ó um pincelzinho de precisão e vou dar uma esfumadinha na modelo tá bem sutil mas eu gosto realmente dele mais marcadinho assim até por conta do meu tom de pele que é totalmente diferenciado da modelo vou pegar o meu pincel que eu apliquei laranja e vou dar uma esfumadinha aqui no cantinho arredondando fazendo movimento leve atrás só pra suavizar e não ficar marcado é dessa forma que eu gosto agora aqui pontinho de luz gente eu vi que ela tá com um tom bem amarelinho e esse meu não vai ficar tanto porque ele é um laranja claro mas vamos usá-lo mesmo assim tá bom só pra dar um brilhinho e por cima a gente coloca iluminador pra dar um pontinho de cor né e por cima a gente vai e coloca o iluminador vou trazer pra cá pra unir na parte de baixo e vou tentar fundir também com a parte de cima pra ficar assim mais suavizado não ficar nada tão marcado agora vou para o display de baixo e vou usar o tom de iluminador da paleta mesmo gente esse iluminador é maravilhoso maravilhoso sensacional incrível realmente ele é tudo de bom eu vou até dar uma concentradazinha aqui se você escutar de barulho é a cachorra que tá aqui bagunçando na casa agora eu vou passar minhas camadinhas de rímel na parte de baixo gente eu tô usando a Sex Lashes tá bom é um rímel da Dermosa eu amo esse essa máscara de cílios por conta do seu aplicador que é bem pequenininho então não borra muito eu sou muito desastrada pra aplicar máscara de cílios e batom agora de gloss eu selecionei pra vocês o da Ruby Rose Lip Oil já fiz todo o contorno da minha boca como eu falei pra vocês com esse batom aqui 273 a cor mate tá bom de baixo fiz só o contorno deixei no centro sem nada pra ficar aquele efeito então agora eu vou só dar uma arrumadinha aqui no cabelo como não faço demais acho que dá uma revitalizada e já volto pra fazer vários takes bem babadinho finalizar o vídeo com vocês então amores esse é o resultado da maquiagem de hoje estou aqui toda pronta já pra mostrar pra vocês e o que eu tenho pra falar dessa paleta que é simplesmente maravilhosa o seu toque aveludado das sombras entrega uma pigmentação de primeira ela realmente é muito boa é bem versátil dá pra usar bastante tá bom se jogar aí nas cores pra quem ama cores assim como eu e como a Manuzinha Gavass né amores então se você gostou desse tutorial gostou desse vídeo já deixa seu like compartilha com as suas amigas se não é inscrito aqui no canal por gentileza se inscreva e venha fazer parte do meu time de gatona tá bom lista de produtos usados tá aqui na primeira no primeiro link aqui abaixo que vai direto lá para o meu blog onde tem todos os detalhes pra vocês bem descritos tá bom meus amores espero muito que tenha gostado beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo